A CIDADE NO BRASIL Após dois engenheiros, iniciaram acidentes finados nas minas e eles ficaram convidados com as defesas familiares e resolveram fazer a inscrição, todos os que fazem a proteção de segurança da vida deles. A missão é, como são em segurança necessária, fazer momentos de trabalho, criar equipamentos de segurança para segurar a vida dos colaboradores. A missão é, o meu guardo tem que ter qualidade dos produtos que estão segurando a vida dos pessoas, valores, foco do cliente, agilidade e diferente. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse daqui é um calamarte, esse daqui é um equipamento para altura E esse daqui é um macacão, esse daqui também é para altura E esse daqui é um manual de educações, esse manual não tem como se vai ler É isso, eu só não vou poder mostrar a mão de vocês porque é a questão da empresa Eu vou poder mostrar Esses são muitos clientes da IMCA Eles escolheram a IMCA porque o trabalho das empresas oferece um grande risco A segurança dos seus colaboradores Por isso eles participam dos equipamentos de profissão individual E também parece que a IMCA é uma empresa constituada e está utilizando o trabalho de trabalho Os fornecedores, eles fornecem toda matéria prima para a produção do equipamento Como algodão, aço, enfim, o nosso Os concorrentes, eles têm os mesmos produtos da IMCA Porém, a qualidade é diferente, a cor de obra, os valores e o plano de crescimento A gente vai estar falando agora sobre o desenvolvimento da administração O plano de negócio da IMCA é o objetivo da IMCA cada dia mais Então, aqui a gente tem mais ou menos Um outro programa, um planejamento Para definições certas Os objetivos de ser alcançados Então, ele finge bem e a avaliação Para PC O plano de negócio da corrente do CER A divulgação da empresa é ver Sites, Outdoors, Programas, Banners Ela também distribui revistas falando sobre a empresa Tanto como os produtos e como falando da empresa Aqui é o treinamento de motivações dos funcionários A empresa, ela separa Ela tem um órgão certo para cada setor Então, cada funcionário de setor tem um treinamento específico para aprender todas as necessidades da empresa A avaliação de satisfação do cliente Essa avaliação é feita sempre para a gente ter um feedback do cliente Entre as pessoas que estão de acordo com o funcionamento Se está seguro mesmo Se tem algum acidente do trabalho Quando ocorre esse tipo de acidente A gente tem que multiplicar os aparelhos Para ver o que está acontecendo De a gente aplicar na orelha Adaptação de mudanças no mercado A gente vai iniciar sempre Disposta a mudanças Porque sempre está Oferecendo vários momentos No meio de trabalho A gente está atendendo várias profissões E cada uma a gente tem que estar se adaptando Não vai ser um acabamento de produção E a gente tem que estar sempre inovando A avaliação de trabalho Varia de acordo com cada departamento da empresa Porque tem vários departamentos A gente conseguiu falar com uma visionária da empresa Que ela Falou pra gente que ela trabalha oito horas Por dia E ela não soube falar de todos os setores Porque ela trabalha no FH Ela trabalha no FH E ela não trabalha todos os setores certinho Mas ela trabalha oito horas por dia Por dia Logos realmente da oportunidade É necessário para que o Comercial de uma empresa E a empresa Venha a sair A gente teve uma informação A produção anual da empresa A produção anual da empresa É de 481.333 produtos anuais O capital inicial da empresa Teve era de 370 milhões E agora o capital atual É de 3.250 milhões É normal Gente Essa é a estrutura organizacional da empresa Tem os 3 principais As funções principais A empresa, a presidenta, o diretor de operações E o diretor de RH Eles que Fazem goleão Que admitem Funcionários e tudo mais E essas são as outras Funções que temos dentro da empresa Desenvolvimento O que a gente pode concluir da empresa É que ela é uma empresa forte No mercado que a sua Ela está sempre Procurando inovar Como eu disse Ela é reconhecida em várias áreas Não só na área de De equipamentos Para proteção Mas em várias áreas também Pelas grandes empresas Como por exemplo Então É isso gente A gente agradece A presença de todos Aplausos 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 Obrigado.